Um encontro de ações de humanização da pediatria foi realizado no Hospital Universitário Júlio Miller. Os projetos são realizados pela Enfermaria Setorial da Unidade. Buscam oferecer atenção multidisciplinar aos hospitalizados. A ala de pediatria do Hospital Universitário Júlio Miller, que conta com uma equipe multidisciplinar, vem realizando, desde 2007, um conjunto de ações voltadas para a humanização dos serviços oferecidos às crianças em tratamento. Uma delas é o Bazar Solidário da Unidade, cuja arrecadação vai para custeio de outros projetos desenvolvidos pelo setor. As festas comemorativas fazem parte do grande projeto de humanização que a gente tem no hospital. Então, todas as festas do calendário escolar e cultural mesmo do brasileiro, a gente comemora dentro do hospital com as crianças que estão internadas na enfermaria ou durante a sala de espera dos ambulatórios. Então, a equipe vai ali para festejar com aquelas crianças que naquele momento estão na unidade hospitalar. O incentivo ao projeto pré-parto, parto e pós-parto humanizado, brinquedos e passeios terapêuticos para os pacientes também integram as ações. E como o hospital é universitário, a interação ensino e pesquisa nunca é deixada de lado. Com isso surge várias possibilidades de apresentação em congresso, como nós fizemos agora, apresentamos três trabalhos no congresso internacional. A gente tem duas teses de doutorado sendo desenvolvidas aqui, quatro teses de mestrado, fora os projetos de extensão, que são desenvolvidos em cima desse trabalho realizado aqui. E para apresentar os bons frutos colhidos dessas ações, foi realizado na capital um encontro com diversos profissionais da área, inclusive de outros hospitais. A intenção é que essas iniciativas sejam copiadas. Além do efeito direto sobre o paciente internado e sua família, a gente tem esse efeito sobre o ensino, sobre a disseminação do saber, sobre atividades que o Conanda propõe para a criança, esse direito que ele tem à classe hospitalar, a não perder a aula. Por exemplo, ele está aqui dentro, mas ele tem os professores dando uma aula para ele. O paciente fica internado 15 dias, ele não perdeu 15 dias da sua atividade escolar. E isso é muito produtivo. E de acordo com o superintendente do hospital, seguindo a política nacional de atenção hospitalar do Ministério da Saúde, esse cuidado mais gentil e a relação mais próxima entre médicos e pacientes devem ser difundidos por outros setores. Nós estamos trabalhando no sentido de expandir isso. Isso não é uma coisa que você institui, ou que você estabelece da noite para o dia. É uma questão mesmo de conscientização, de sensibilização de todos, para fazer com que entendam que se você presta um atendimento mais humanizado, o resultado do seu trabalho vai ser melhor, o paciente vai sair mais satisfeito, a família do paciente também. Então nós estamos trabalhando e vamos concentrar esforços no sentido de melhorar essas atividades, melhorar esse acolhimento e essa humanização.